Agora com vocês, Copa Brasil de Karatê, ocorrida no Tênis Clube de São José dos Campos. Aproveito aqui para dar um grande abraço no mestre Gilles Villemin, o Gilles que é o presidente da Confederação Brasileira de Karatê Esportivo e realizador, coordenador deste grande evento, Etapa de São José dos Campos. Confira. Olá amigos do Esporte 10, estamos aqui na Copa Brasil de Karatê Esportivo. O professor sensei Gilles, ele é o presidente da Confederação e promotor deste importante evento. Gilles, fala um pouquinho para a gente aqui da importância deste evento, o que vai rolar hoje aqui no Tênis Clube, o que está envolvido, os tipos de disputas que teremos aqui neste evento. Bom, primeiramente, obrigado mestre pela presença de vocês, pelo apoio de trazer este evento para a cidade de São José dos Campos. Um evento que é uma etapa da Copa Brasil, realizada em três etapas no território nacional. Uma preparação dos atletas que vão para o Mundial da IKU na Irlanda em outubro, atletas de alto nível que estarão aqui hoje. E nós teremos as disputas de catar e de comitê, equipe e individual, desde as crianças pequenas de quatro anos até os másteres de 70, 75 anos. Um evento que envolve todas as categorias e que, sem dúvida nenhuma, é um movimento território nacional. Nós temos aí praticamente dez estados do Brasil hoje representados aqui neste evento em São José dos Campos. Olha que beleza, hein? E o catar são aquelas sequências técnicas padronizadas, que inclusive para as crianças desenvolvem muita concentração, que é tão importante, né? E o comitê que o sensei aqui mencionou são as lutas, as disputas. Nós teremos hoje aqui as lutas individuais também, as equipes. Eu não sabia que o karate tinha por equipes. Como que funciona, sensei? Tem sim. O individual aí, os atletas lutam por si. E nas equipes, no catar-equipe, você tem três atletas que fazem o catar ao mesmo tempo, de forma simultânea. Ou seja, se avalia o conjunto, a harmonia da equipe. E na luta por equipe, são três atletas do masculino, três atletas do feminino lutando contra as outras equipes. Ou seja, a melhor de três. A equipe que levar duas vitórias passa à frente na sequência. É o que mais agita a competição, que a torcida fica louca. Legal. Então é uma forma do esporte individual se tornar coletivo. E sempre é coletivo, né, sensei? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Você precisa dos companheiros, do professor, essa interação com a sua equipe para estar crescendo e desenvolvendo na arte marcial. E principalmente a contribuição da arte marcial para o desenvolvimento e a formação do cidadão, da pessoa que, enfim, é o mais importante de tudo que estamos vendo aqui. E uma grande participação das Escolinhas de Karatê de São José dos Campos, que o Esporte 10 estará aqui acompanhando e registrando. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Continue conosco. Parabéns, sensei. Olá, galera. Estou aqui com professores do Karatê daqui de São José dos Campos. Estarão participando com seus alunos da Copa Brasil Karatê Esportivo. Um importante evento da modalidade que trouxemos aqui para a cidade de São José dos Campos. Eles vão se apresentar aqui, vão dar o seu nome. Vamos lá, aqui é o primeiro sensei. Eu sou o Paulo Salles, sou coordenador das Escolinhas de São José dos Campos. Estamos aí para mais um evento, trazendo nossos atletas aí para mostrar que estão treinando, estão treinando firme, vão levar medalha, com certeza. Então, se apresenta aqui, sensei. Fala a expectativa. Quantos atletas o senhor tem aqui hoje participando? Meu nome é sensei Cláudio Santos, sensei aqui em São José dos Campos, professor na Academia Calazans Camargo. E eu trouxe 20 alunos aqui para participar dessa primeira etapa aqui em São José dos Campos. E esperamos que todos tenham aí uma boa apresentação e se sagrem campeão aqui, tá? Vai ser um bom campeonato hoje. Com certeza. O senhor, sensei. Bom dia, meu nome é Jair Araújo, sou professor de Karatê na região leste e região sul. Estamos com 18 alunos aqui hoje e é aquilo que eu sempre falo, hoje aqui nós somos somente coadjuvantes, as estrelas são eles aqui hoje. E boa sorte a todos. Obrigado. Com certeza, atletas são os dois dos campos preparados. Inclusive, galera, olha lá atrás, ó. Expo Artes Marciais. Estamos no mês das Artes Marciais e esse evento compõe o conjunto de eventos que teremos aí até o mês de agosto da Expo Artes Marciais, que é evento importante, que visa colocar em evidência a importância das artes marciais e o quanto as artes marciais têm a colaborar com o desenvolvimento humano, com a formação das pessoas e do cidadão. O respeito, a disciplina, a hierarquia, a autoconfiança, o autocontrole, tudo de importante que a arte marcial venha a desenvolver. E, na verdade, a competição, ela é parte da preparação do praticante do Karatê, não é um fim, a competição não é um fim, mas é um meio de se tornar um cidadão melhor através dos treinamentos e aqui é para colocar em prática tudo aquilo que foi treinado na academia, tudo que os mestres aqui passaram de técnicas, de conceitos, as preparações, hoje estarão à prova aqui nesse evento. Então é mais uma forma de preparação e de formação do cidadão. Esporte 10. E o resultado final da Copa Brasil de Karatê Esportivo ficou assim. Quinto lugar, Paraná. Quarto lugar, Santa Catarina. Terceiro lugar, Paraíba. Segundo lugar, Rio de Janeiro. E a grande campeã foi São Paulo. Parabéns a todos os participantes. Na sequência, BMX aqui no Esporte 10. Basrogas Quest. Música 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 O que é isso?